Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, novo update chegando para o Lineage 2 Adem lá na Coreia trazendo uma nova classe chamada Assassino. É isso mesmo galera, agora dia 2 de novembro de 2022 lá na Coreia vai lançar aqui um novo update trazendo muita coisa nova update de gráfico, update de interface e uma nova classe aqui, Dark Alpha chamada Assassino. E eu vou conferir junto com vocês aqui algumas skills, vídeos de gameplay dessa nova classe que está chegando lá na Coreia. Galera, antes de mais nada, se puderem deixar um gostei, eu agradeço, ajuda muito o canal, beleza? Bom, vamos lá, eu estou aqui no site oficial da NCSoft, eu vou dar um F5 para vocês verem a entrada do vídeo dessa nova classe. Eles fizeram uma CGzinha, lá, Lineage 2, tal, classe Assassina, lá. Caramba! Show de bola! Vamos então dar uma olhada na classe, né? Aqui mais para baixo, a gente consegue ver a adaga que ele vai usar, né? Como vai ser o desenhinho, né? Da classe, ali. Aqui mais para baixo, a gente já consegue ver o que importa, né? Gameplay, da classe em si, aqui, matando os mobs, né? E as skills, ó. Olha só. Show de bola, né? Eu não estou traduzindo aqui, galera. Eu até tentei traduzir usando o Google aqui, mas não rola, não, tá? Tem que apontar o celular para a gente ver o nome das skills. Mas eu acho que o que importa aqui para a gente é dar uma olhada mesmo nos vídeos, né? Pelo menos, eu já fico empolgado só de ver as skills. Cara, até o desenho delas está top, né, mano? Olha aqui as skills aqui embaixo. Não sei se vai ser assim em game, né? Vou ser só para o site. E tem essa última aqui. Essa me lembrou a da T-Warrior, cara. Do... O Lineage 2 normal, né? O Lineage 2 Live, do Warc e T-Warrior. Tem uma skill dele que parece. Nossa, essa é top, hein, mano? Ah, mais uma vez aqui. Show, né? E tem uma coisa que eu quero mostrar também. É a tela de seleção. Quando a gente vai criar o personagem, ó. Né? Olha só que top. Tem a Dark Elfa, né? Que eu mostrei para vocês. E tem o humano, né? Olha lá. Dark Elfa. E aqui... O humano assassino. O humano assassino. É isso mesmo, galera. Ó. Eu falei no início que era só Dark Elfa? Não. Vai ter o humano assassino. Ó, novidade. E o Dark Elfa assassino aqui, ó. Show, né? Vamos continuar vendo mais um pouquinho. Vai ter algumas coisas que eu vou pular. Porque lá na Coreia rola muito evento. Né, galera? Então, a gente vai dando uma puladinha aqui nas coisas que eles vão liberando, né? O que interessa pra gente é só saber dessa nova classe, né? Que vai chegar no Lanier de Doisada e na Coreia, né? Que em breve, né? Em alguns meses, a gente vai ter aqui também. Aqui, deixa eu ver se é aqui que eu vi que tem umas novidades em relação à interface. Aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui dá pra gente ver, ó. Que o chat tá escondido. Aqui no canto esquerdo. E o botãozinho de AutoHunt também mudou. Tá vendo só? Então, vai ter um update aí em relação à interface. Pelo que parece, né? Deixa eu ver. Tem mais uma print. Ó. Tá vendo? Ó, o botãozinho aqui do AutoHunt mudou. Vai mudar também as barras de skill. Eu não sei como é que vai ser isso. Os buffs também. Acho que tem mais uma. Deixa eu ver. Tem mais uma, ó. Aqui dá pra gente perceber que tá bem mais clean, né? A interface. Ó, o chatzinho aqui dá pra sumir com o chat. É... Aqui em cima tá diferente também os buffs. Toda parte aqui da interface, né? Do menu, ó. Vai ficar bem mais clean, né? Bem mais clean mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Não. Aqui a gente já tá repetindo, né? Aqui vai ter alguma mudança na parte de skills. Não dá pra gente entender. Tá tudo em coreano. E aqui do chat, ó. O chat também vai ter uma interfacezinha diferenciada, né? Que inclusive a gente viu ali ele minimizado, né? Maneiro. Além de melhorias na interfacezinha, vai ter melhorias em algumas áreas, ó. Forest of Mirrors vai virar 80 a 85, tá? Anciente Battleground, se eu não me engano, esse lugar aqui vai virar 80 a 85 também. Enchant of Valley também, galera. Enchant of Valley vai ficar 80 a 85. Ivory Tower. Lá embaixo, né? Embaixo da torre de Ivory Tower também vai ficar 80 a 85. E por último, Blaze Swamp. Então a gente vai ter 5 novas áreas, 80 a mais, cara. Bem legal isso aqui pra gente variar o up, né? Que hoje tem poucas áreas nesses levels, né? Ou então é muito forte, tá ligado? Muito forte pra matar os mobs em alguns lugares. Mas pode ser que seja de boa, né? Não sei se alguma dessas áreas vai ser em parte. Ou se é tudo solo player. Não sei. Eu acho que eu queria falar mesmo, galera. É isso. Aqui mais pra baixo tem alguma coisa relacionada a Sieges, tá? Eu não participo de Siege no Adem. Então eu não vou me atrever a dizer nada aqui. Porque eu nunca participei nenhuma Siege aqui no Lineage 2 Adem, tá? Então eu não sei exatamente como é hoje. E também não sei como vai ficar, certo? Só sei que tem alguma mudança aqui em relação a Sieges, ó. Eu vou até deixar esse link na descrição pra quem quiser dar uma conferida. Beleza? Aí tem algumas coisas aqui que a gente não tem como saber. Que são provavelmente eventos lá da NCSoft Coreia. Bom, galera. É isso. O que vocês acharam dessa nova classe aqui que vai chegar no Lineage 2 Adem? Deixem nos comentários aí que eu vou adorar ler, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderam deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. A gente tem a parceria com o Louping, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Tem um link na descrição. Se puderem clicar, eu agradeço. Ajuda demais aí pra jogar Lineage, tá? Principalmente no europeu. Se você estiver jogando no europeu, Louping ajuda muito. Curta minha fanpage no Facebook e Instagram. É tudo Rafa P. Braga. Inscreve o canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.